Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais um seminário de coisas legais, hoje com uma peça de vestuário que está bem na moda, quase todo mundo tem um em casa, então são problemas de tirar o chapéu com a Amanda. Oi, gente. Está me ouvindo? Eu sou a Amanda. Para começar a apresentação, primeiro eu vou deixar todo mundo mais no clima, vou entregar alguns chapéus meus, mas vocês me devolvem no final, está bom. Bem melhor agora, agora eu me sinto mais em casa, para quebrar o nervosismo um pouco. Eu vou apresentar um seminário, eu vou mostrar alguns jogos, assim, que a gente, que eles são, na verdade a gente quer evitar que as pessoas tirem os chapéus delas desses jogos, porque chapéu é uma coisa muito legal. Então, para começar, vou começar com uma pergunta aqui, qual a cor do meu chapéu? Mas isso é fácil de responder, tipo, ele é preto. Agora, para ficar mais fácil, assim, a gente vai supor que a gente vive num mundo que só tem chapéus pretos e brancos. Mas, aí, e se eu não soubesse a cor do meu chapéu? Como a gente vive num mundo só de chapéus pretos e brancos, eu ia ter que adivinhar. E eu tinha 50% de chance de acertar a cor do meu chapéu, assim, se eu não soubesse ela. Mas, esse problema de adivinhar a cor do próprio chapéu, quando só tem uma pessoa, ele não é tão legal, assim. Tipo, o mundo fica mais legal quando a gente está com pessoas, amigos, etc. Então, a gente vai tentar deixar interessante com alguns jogos e também algumas pessoas e alguns chapéus. O problema de adivinhar a cor do próprio chapéu? Aí, a condição, assim, dos jogos é que, tipo, a regra mais importante é que, quando uma pessoa erra a cor do próprio chapéu, ela tem que tirar o chapéu. Então, isso seria uma coisa terrível. A gente quer evitar ao máximo que... A gente quer que o menor número de pessoas tenha que tirar o chapéu delas, assim, nesses jogos. Agora, a gente vai começar pequeno, assim, um pouquinho, com um problema envolvendo dois chapéus. Mas, não desse jeito. Tem que ter duas pessoas também. Aí, a situação que a gente vai estar é, tipo, tem o Arnaldo e o Bernaldo e eles estão usando os chapéus. Aí, um pode ver o chapéu do outro, mas cada um não pode ver o chapéu que ele mesmo está usando. Então, para ilustrar essa situação, tem um desenho. Tem ali o Arnaldo. Eu cometi o erro que falaram que eu cometei. Tem ali o Arnaldo e o Bernaldo. Estão olhando um para o outro, assim, mas eles não conseguem enxergar o chapéu deles mesmos. A gente pode supor, assim, que alguma pessoa... Eles sentaram e eles pediram para uma terceira pessoa, enquanto eles estavam vendados, colocar o chapéu em cima da cabeça deles, assim. Tipo, esses problemas de chapéu, eles são, muitas vezes, na matemática, enunciados como o problema dos prisioneiros, assim. E aí, tipo, você tem prisioneiros, e aí o cara que cuida da prisão vai lá, coloca os chapéus na cabeça dele, e quem errar a cor do próprio chapéu morre. É executado. Mas, para não ficar tão drástico, assim, também acontece uma coisa terrível, que a pessoa tem que tirar o próprio chapéu, caso ela erre, assim. Tá, mas, dada essa situação, a gente vai jogar um jogo. O jogo é que o Arnaldo e o Bernaldo têm que falar a cor do próprio chapéu simultaneamente. E as condições desse jogo é que eles não podem se comunicar depois dos chapéus terem sido colocados em cima da cabeça deles. Então, tipo, se não, eles podiam, se eles pudessem se comunicar, era só o Arnaldo vira e fala para o Bernaldo, ah, seu chapéu é branco, o Bernaldo vira e fala para o Arnaldo, seu chapéu é preto, e aí eles sabem a cor do próprio chapéu, eles podem acertar a cor do próprio chapéu. Então, tipo, mas eles podem combinar uma estratégia antes. Nada impede deles combinar uma estratégia antes deles terem os chapéus colocados nas cabeças deles. Aí a condição é que, pelo menos, a gente vai falar que pelo menos um deles, com certeza, acerta a cor do próprio chapéu. Para tentar manter os chapéus nas cabeças deles, eles podem se encontrar previamente e combinar uma estratégia. Tem duas possibilidades para o caso deles, assim. Ou os dois chapéus que eles estão usando são da mesma cor, os dois são brancos ou os dois são pretos, ou os dois chapéus que eles estão usando são de cores diferentes. Um é preto, o outro é branco. Então, a estratégia que eles vão usar é, isso eles combinaram previamente, o Arnaldo vai dizer a cor que ele vê na cabeça do Bernaldo e o Bernaldo vai dizer a cor que ele não vê na cabeça do Arnaldo. E aí, com certeza, um deles vai acertar a cor do próprio chapéu. Naquele caso, naquele desenho, o Arnaldo fala a cor que ele vê no Bernaldo, que é branco. E aí, o Bernaldo fala a cor que ele vê no Arnaldo, a cor que ele não vê no Arnaldo, que é branco. E aí, um dos dois acertou a cor do próprio chapéu. Se fosse, se os chapéus fossem preto e preto, o Arnaldo ia falar que o chapéu é preto e o Bernaldo ia falar que o chapéu é branco. E aí, o Arnaldo ia acertar. Se fosse branco, branco, a mesma coisa. Só que é o contrário. E se fosse branco e preto, ele ia falar preto, ele ia falar preto e aí ele acertou. Mas, hein? Esse não foi tão difícil de entender. Agora, a gente vai considerar um problema com vários chapéus. Mas não desse jeito, assim. Essa sou eu, inclusive, com os meus chapéus. A minha cara estava muito estranha. Fiz uns desenhos, assim, vocês não precisavam ver ela. É, ficou muito estranho. É, para ficar menos estranho. A gente precisa de, além de vários chapéus, a gente precisa de várias pessoas. Aí, na situação, a situação é a seguinte. O seu número preferido de pessoas, tipo, então, um número natural qualquer, está numa fila. E a situação delas nessa fila é que cada uma pode ver só os chapéus das que estão na frente delas. Elas não conseguem ver os chapéus das que estão atrás. E elas também não conseguem ver o próprio chapéu. Eu vou ilustrar essa situação. É mais ou menos assim. Tem oito pessoas nessa fila. Elas não podem olhar para trás. Está todo mundo com um torcicolo, assim. É, aí, o jogo que a gente vai jogar nessa situação é, tipo, que um a um, e em ordem, considera que eles estão aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eles têm que falar a cor do próprio chapéu. E eles não podem se comunicar, depois o chapéu ter se colocado na cabeça deles, porque, senão, eles só podiam falar qual que é a cor do chapéu do outro. Exceto o primeiro, né? Não tinha como primeiro saber a cor do próprio chapéu, já que ninguém está olhando para ele, assim. Mas, no máximo, e a gente vai falar que, no máximo, um deles vai poder errar a cor do próprio chapéu. Lembrando que, para qualquer número de pessoas nessa fila, a estratégia que eles vão usar vai garantir que, no máximo, um deles vai errar a cor do próprio chapéu. Ok. Aí, eles podem se encontrar previamente e eles podem combinar uma estratégia. Nada de se estar contra as regras do jogo. E aí, eles podem pedir para o primeiro integrante da fila codificar uma mensagem na paridade das cores do chapéu. Porque só tem chapéu branco e preto. E aí, a estratégia que ele vai usar vai ser a seguinte. Eles vão combinar entre si que o primeiro integrante da fila vai falar que o chapéu dele é preto se ele ver na frente dele uma quantidade ímpar de chapéus pretos. Ele vai olhar para a fila da frente vai contar quantos chapéus pretos ele vê e ele vai falar que o chapéu dele é preto se ele encontrar na frente dele uma quantidade ímpar de chapéus pretos. E ele vai falar que o chapéu dele é branco se ele ver na frente dele uma quantidade par de chapéus pretos. Com isso, o primeiro integrante, ele vai ter ele pode errar a cor do próprio chapéu mas ele vai ter ainda uma chance de 50% de acertar a cor do chapéu dele. Mas só que com isso a gente consegue garantir que o restante de todas as outras pessoas vai acertar a cor do próprio chapéu. Como? Quando for a vez o segundo integrante da fila ele vai olhar ele vai olhar para frente e vai contar quantos chapéus pretos ele vê na frente dele. Se ele vê uma quantidade par de chapéu se o cara da primeira fila falou que o chapéu dele era preto e ele contar olhar para frente que ele vê uma quantidade par de chapéus pretos ele vai saber que o chapéu dele é preto. E aí, tipo sempre que a paridade de chapéus pretos mudar ele vai saber qual que é a cor do chapéu dele que é preto. Se a paridade não mudar ele vai saber que o chapéu dele é branco. Para ficar mais fácil de entender vou fazer um desenho. ó, tem todo mundo na fila lembrando que essa fila ela pode ter tamanho sei lá, um milhão assim, então todo mundo tem uma audição bem boa e aí a primeira pessoa da fila ela vai contar quantos chapéus pretos tem na frente dela tem três. Aí ele vai falar preto porque tem uma quantidade ímpar de chapéu. A segunda pessoa da fila sabe que preto significa chapéus tem uma quantidade ímpar de chapéus pretos. Então ela vai contar os chapéus que ela vê ela vai ver dois dois não é ímpar então ela sabe que o chapéu dela é preto. A terceira pessoa da fila sabe que agora preto como duas pessoas falaram preto ele sabe que preto significa que a quantidade de chapéus é par porque toda vez que você muda toda vez que alguém fala preto muda a paridade do que significa falar que o chapéu é preto. só que aí ele vai contar olhar pra frente e ver dois chapéus como não mudou a paridade dois chapéus pretos como não mudou a paridade ele sabe que o chapéu dele é branco. A mesma coisa pra pessoa da frente dele ninguém falou preto preto era par ele sabe que o preto é par ele vê uma quantidade par de pretos então o chapéu dele é branco. A mesma coisa pra quinta pessoa branco pra sexta pessoa ela vê só um então ela percebe que mudou a paridade dos chapéus pretos então ela fala que o chapéu dela é preto. Aí a outra pessoa olha pra frente percebe que mudou a paridade dos chapéus sabe que o chapéu dela é preto e o último ele olha pra frente ele sabe qual é a paridade atual que eu já esqueci mas eles têm uma memória muito boa e ele sabe que o chapéu dele é branco. Agora a gente vai olhar pra um problema com chapéus infinitos mas não um chapéu com infinito infinito chapéus e infinitas pessoas aí a situação que a gente tem é tipo que infinitas pessoas estão numa fila quase a mesma situação do caso anterior cada uma pode ver só os chapéus elas estão na frente delas não conseguem ver os chapéus que estão na frente e elas não conseguem ver o próprio chapéu tipo igual eu falei a situação é quase a mesma daquela outra só muda uma coisa assim a gente pega aquela fila e a gente tem que colocar três pontinhos agora o jogo que a gente vai jogar ele é assim um a um cada um deve falar a cor do próprio chapéu e as condições é que eles não podem se comunicar depois que os chapéus foram colocados sobre as cabeças deles e a gente quer garantir que uma quantidade infinita de pessoas acerta a cor do próprio chapéu pra gente garantir que uma quantidade infinita de pessoas acerta a cor do próprio chapéu eles podem combinar uma estratégia antes e aí tipo cada integrante da fila ele consegue ver ele consegue ver na frente dele uma quantidade infinita de pessoas assim além da audição ser boa eles também tem uma visão muito boa aí como eles conseguem ver uma quantidade infinita de pessoas na frente dele eles só precisam fazer o seguinte uma pessoa na fila qualquer pessoa em qualquer posição ela fala que o chapéu dela é preto se ela vê na frente dela uma quantidade infinita de chapéus pretos e ela fala que o chapéu dela é branco se ela vê uma quantidade infinita de chapéus pretos na frente dela aí com isso se tiver infinito chapéus pretos todas as pessoas vão falar preto todas as pessoas da fila vão falar preto e aí infinitas pessoas vão acertar a cor do próprio chapéu aí caso contrário todas as pessoas todas as pessoas da fila vão falar branco e como tinha uma quantidade infinita de chapéus pretos todas as pessoas vão falar branco e infinitas pessoas vão acertar a cor do próprio chapéu só que essa estratégia ela não é muito boa assim porque a gente queria a gente quer evitar que as pessoas tirem os chapéus das cabeças delas e aí usando essa estratégia nada impede que ela garante que infinitas pessoas vão acertar a cor do próprio chapéu mas nada impede que infinitas pessoas vão errar a cor do próprio chapéu por exemplo se tiver alternado as cores do chapéu preto, branco preto, branco preto, branco e aí a pessoa vai olhar pra frente vai ver infinitos chapéus pretos todo mundo vai falar cor preta mas como também tem infinitos chapéus brancos infinitas pessoas vão errar a cor do próprio chapéu tipo na verdade nessa estratégia uma quantidade infinita de pessoas vai errar a cor do próprio chapéu só se tiver infinitos chapéus brancos só se tiver finitos chapéus brancos ou finitos chapéus pretos e aí com isso a gente pode fazer uma pergunta assim será que existe uma estratégia que independentemente da distribuição de cores de chapéu pode ter qualquer coloração essa estratégia garante que só finitas pessoas vão errar a cor do próprio chapéu a resposta pra essa pergunta é sim só que a gente vai ter que usar o axioma da escolha pra resolver isso não sei se está todo mundo familiarizado com o axioma da escolha mas eu vou apresentar ele aqui pra vocês vocês não tiverem familiarizados mas provavelmente quem está fazendo elementos esse semestre vai ver em algum momento eu acho que está negativo esse aqui é o enunciado do axioma se F é uma família de conjuntos não vazios uma família de conjuntos é basicamente estou falando que F é um conjunto de conjuntos então tem uma função que essa função que a gente chama de função escolha é que ela escolhe ela pega um conjunto de F dessa família F e ela escolhe um representante desse conjunto esse representante do conjunto é um próprio elemento do conjunto é o que está escrito aqui ela pega um elemento de F e ela leva esse elemento pra os elementos ela liga um elemento de F que é um conjunto e ela leva isso na união de todos os conjuntos que estão dentro de F que aí ela pega um elemento e esse elemento de F pertence ao conjunto que ela está aplicando a gente vai entender melhor como que ela funciona com um desenho a gente tem aqui essa função F quer dizer a gente tem aqui o conjunto F nosso conjunto F ele é uma família de conjuntos essa família de conjuntos eles são não vazios os conjuntos é esse azul esse verde esse amarelo vermelho eu não sei se eu espero que pelo menos tenha duas cores diferentes pra branger os autônicos mas e aí cada um desses conjuntos tem os elementos deles são esses pontinhos dentro desse conjunto conjunto A é esse conjunto azul conjunto B é esse conjunto verde ele tem uns pontinhos ele conjunto C é o conjunto amarelo conjunto D é o conjunto vermelho e cada um tem os pontinhos aí a função que a gente vai construir ela vai pegar um elemento desse conjunto lembrando que um elemento do conjunto F é todo esse conjunto azul ou todo esse conjunto verde ou todo amarelo ou todo vermelho e a gente vai levar na união desses desses conjuntos que estão aqui dentro de F a união desses conjuntos que estão aqui dentro de F é os pontinhos e aí eu deixei as cores para vocês saberem considera todos esses pontinhos num conjunto só mas eu deixei as cores para vocês saberem para qual conjunto eles pertenciam hoje geralmente mas o que a gente está fazendo é a gente está pegando um elemento aqui de F a gente seleciona a gente seleciona um elemento de F e uma função escolha ela vai pegar um elemento de F que é esse conjunto inteiro e ela vai levar num elemento que pertence a esse conjunto F aí o que a gente vai fazer a gente vai pegar esse conjunto e para escolher a gente vai pensar assim ah ele não ele não ele não ele não e aí a gente escolhe aquele ali assim é e aí a gente faz isso para todos os outros conjuntos de F para a gente definir uma função e o que a gente vai ter a gente escolhe o conjunto ali aí a gente ele não ali ele não e aí a gente escolhe pega o conjunto amarelo a gente escolhe um elemento do conjunto amarelo a função conecta num elemento do conjunto amarelo a gente pega o conjunto vermelho e a função conecta num elemento do conjunto vermelho esses elementos que a função escolhe de cada conjunto relação de cada conjunto a gente chama do representante do conjunto, assim. E aí essa F que a gente definiu desse jeito, ela é uma função escolha. A polêmica com a axioma da escolha, em geral, é que, tipo, nesse caso finito, é até intuitivo a gente ver, a gente consegue olhar para aquela conjunta e escolher quem que a gente quer, assim. Mas, tipo, as polêmicas que envolvem a axioma da escolha é que, geralmente, é que, tipo, o enunciado dele não tem nenhuma restrição sobre cardinalidade ou o que que são os conjuntos, assim. É só uma família de conjuntos não vazios. Então, tipo, pode ser conjuntos infinitos e de infinitos bem grandes, assim, que a gente consegue escolher um elemento. Agora, resumindo em palavras, o axioma da escolha, ele fala que se a gente tem uma família de conjuntos, então é possível que a gente determine um elemento que ele vai ser o representante de cada conjunto. Agora, para lembrar o que a gente estava precisando do axioma da escolha, só para lembrar a situação que a gente estava. Muito periclitante a situação, né? Infinitas pessoas estão numa fila e a gente enumera ela de acordo com os naturais, assim, então tem uma quantidade enumerável de pessoas nessa fila. E aí, cada uma pode ver só os chapéus que estão na frente dela e não pode ver a cor do próprio chapéu. E aí, o que elas devem fazer é que, uma a uma, em ordem, elas têm que adivinhar a cor do próprio chapéu. É só isso que elas podem fazer. É só isso que elas podem falar depois que elas estão com o chapéu. Aí, a gente quer demonstrar a seguinte afirmação. A gente quer demonstrar que existe uma estratégia que, independentemente da distribuição de cores de chapéu na cabeça das pessoas, a gente consegue garantir que infinitas pessoas vão errar a cor do próprio chapéu. Agora, para começar a demonstração, a gente vai olhar para o conjunto de todas as colorações de chapéu de uma fila infinita de pessoas. Esse conjunto, ele parece mais ou menos isso, assim. O que a gente tem aqui é, tipo, esse aqui é o conjunto de todas as colorações possíveis e aí os elementos desse conjunto são as filas aqui, as filas com chapéus nas cabeças das pessoas. Aí, tipo, tem sempre os três pontinhos, assim. Mas cada uma dessas filas é um elemento desse conjunto maior. Certo. Com esse conjunto, a gente vai considerar a seguinte classe de equivalência sobre esse conjunto. A gente vai falar que duas colorações vão pertencer à mesma classe de equivalência se somente se elas são idênticas após um número finito de chapéus, assim. Para quem tiver, tipo, basicamente o que eu estou falando aqui é, tipo, como se eu estivesse agrupando todas as colorações que elas são bem parecidas, assim. Bem parecidas significa que elas se diferem só por um número finito de chapéus. E como se a gente estivesse colocando, agrupando essas colorações em caixinhas. Para quem tiver inculcado, assim, que isso é realmente uma classe de equivalência, a gente consegue... Vamos pensar junto aqui um pouquinho. Duas colorações, elas estão na mesma classe de equivalência sem somente se elas são idênticas após um número finito de chapéu. Então, uma coloração com ela mesma, você pega duas colorações iguais, elas diferem por um número finito de chapéus coloridos, que é zero. Então, A está relacionado com B. A está relacionado com ele mesmo. Agora, se eu pego a coloração A e a coloração B. E se A está relacionado com B, elas diferem por apenas um número finito de chapéus, um número K qualquer. Então, se eu comparar B com A, elas também diferem por esse mesmo número K de chapéus. Agora, se eu pego duas colorações... Se eu pego três colorações e comparo elas, e eu falo que A está relacionado com B e B está relacionado com C na classe de equivalência, o que eu estou falando é que a coloração A e a coloração B diferem só por um número finito de chapéus e que a coloração B e a coloração C diferem apenas por um número finito de chapéus. Significa que para essas três colorações, se eu pegar o A comparado com B, tem um número K1, que ele é o número que a partir desse número todos os chapéus das duas colorações são iguais. e na coloração B com C tem um número K2, que a partir de K2, todas as colorações, todos os chapéus entre as duas colorações são iguais. Então, tipo, se eu pegar o máximo desses K, K1 e K2, eu tenho que... eu tenho que... A está relacionado com C, porque a partir desse número máximo, todas as colorações entre A e C, todos os chapéus entre A e C vão ser iguais. E aí, tipo, isso que eu acabei de falar para vocês, eu estava basicamente demonstrando que isso é uma classe de equivalência mesmo. Porque o que a gente ganha com uma classe de equivalência é que cada uma das colorações, aquele conjunto de colorações, a gente consegue colocar, a gente consegue saber que ela está dentro de uma caixinha só, assim. Ela está sempre, tipo, nunca vai ter duas colorações dentro de duas caixinhas diferentes, por ser uma classe de equivalência. Aí, a família dessas classes de equivalência, ela vai parecer mais ou menos assim. Tem, tipo, isso aqui é um conjunto, e aí todas as colorações dentro desse conjunto, que são os elementos desse conjunto, elas são... elas diferem só por um número finito de chapéus. Então, a partir de um número, K, natural, todas elas são iguais. E aí, tipo, o conjunto dessas classes de equivalências é o conjunto dessas caixinhas que as colorações são bem parecidas. Aquela família de conjunto desse desenho interior, ele está com uma cara daquele conjunto que eu desenhei antes para eu aplicar o axioma da escolha, né? Então, tipo, para cada conjunto dessa família, ou seja, para cada uma das classes de equivalência, se eu utilizar o axioma da escolha, eu posso escolher uma coloração que vai ser o representante de cada um daqueles conjuntos. Então, tipo, cada um desses conjuntos, ele vai ter uma coloração, uma fila de pessoas vestindo de chapéus, que vai ser o representante desse conjunto. Certo. Esses representantes desse conjunto, para dar a intuição para vocês, eles funcionam mais ou menos assim. É como se a gente estivesse colocando, a gente pega a nossa classe de equivalência e a gente coloca uma etiqueta com a foto dessa coloração que é o representante em cada uma dessas caixinhas, que são as nossas classes de equivalência. Aí, essa etiqueta, ela está falando o seguinte, as colorações, essa caixinha, são muito parecidas com a dessa foto, porque cada coloração difere da foto da etiqueta só por um número finito de chapéus, que foi assim que a gente definiu as nossas classes de equivalência. Agora, supõe que todas as pessoas, elas conhecem todos os representantes de cada classe de equivalência. Elas combinaram isso em algum momento prévio à situação delas. e agora, pensa numa pessoa numa posição N qualquer da fila. Essa pessoa, ela consegue ver todas as pessoas na frente dela, exceto finitas pessoas que estão usando chapéus. Esse finitos é N-1, para ser mais preciso. Ela vê todas as pessoas da fila, exceto N-1 as pessoas. Então, tipo, essa pessoa, ela consegue olhar para a frente dela, ela vê uma fila infinita de pessoas, e ela consegue dizer para qual classe de equivalência essa coloração que ela vê na frente dela pertence. E aí, se ela comparar a fila de pessoas com aquelas etiquetas que ela vê na caixinha, ela vai saber em qual caixinha que a fila que ela vê na frente dela pertence. É, tipo, você pega uma pessoa ali, na posição N, aí ela vê toda a fila na frente dela, e aí ela lembra das caixinhas e das etiquetas que estavam nas caixinhas, aí ela, ah, ela lembra que ela viu essa foto, parece muito uma foto que ela viu lá nas caixinhas que a mãe dela guardava na casa dela, né, tipo, tem um monte de mãe que sempre fica guardando um monte de coisa, assim, não sei se a mãe de vocês faz isso, mas, então, a mãe, minha mãe, pelo menos, guarda infinitas caixas na casa dela. Agora, a estratégia que as pessoas vão usar é assim, uma pessoa na posição N na fila, ela vai olhar para a fila na frente dela, e aí, por causa das etiquetas nas caixas, ela sabe em qual caixinha que ela está. ela vai olhar para essa etiqueta, que é o representante da classe de equivalência, e ela vai falar qual que é a cor do chapéu, e ela vai falar que a cor do chapéu que ela está vestindo é a cor do chapéu da pessoa na posição N da foto. Então, tipo, ela sabe que ela está na posição N na fila, ela vai olhar para, ela sabe, ela olha para a fila na frente dela, ela sabe em que caixinha que está essa fila na frente dela, ela vai olhar para o representante dessa classe de equivalência que ela está na fila, que é uma coloração, e aí, ela vai olhar para essa coloração, e como ela sabe que ela está na posição N, ela vai falar a cor do chapéu da pessoa que está na posição N nessa coloração que é o representante da caixinha. Como todas as colorações que estão dentro dessa caixinha, dessa classe de equivalência, elas são iguais após uma quantidade finita de chapéus, então, como todas as pessoas vão estar vendo a mesma fila, como todas as pessoas vão estar vendo uma fila infinita na frente delas, como cada uma das pessoas vão estar vendo na frente delas uma fila infinita, cada uma das pessoas, como o representante da classe de equivalência é o mesmo para elas, elas vão sempre ver a fila para colocar na caixa, tipo, elas sempre vão ver uma fila que está sempre na mesma caixinha, então, eles vão sempre falar eles vão sempre olhar como se todo mundo estivesse olhando para a mesma fotinha e sempre todo mundo falando o número da posição, a cor do chapéu da posição N. Então, tipo, então, a partir de um número K, que é o representante dessa caixinha em comparação à fila que eles estão, ele, a partir de um número natural K, todo mundo vai acertar a cor do próprio chapéu. tipo, para vocês, para ficar mais fácil de entender isso, assim, supõe que a pessoa, tipo, supõe que a fila que a pessoa está é a fila que, a fila de chapéus que estão as pessoas é a mesma fila que está no representante da classe de equivalência que ela vê na frente dela. Se for a mesma fila, então, todo mundo vai acertar a cor do próprio chapéu. se, tipo, for uma fila diferente, a partir de um número K, todo mundo vai começar a acertar a cor do próprio chapéu. Agora, desse jeito, a gente provou que só finitas pessoas vão errar a cor do próprio chapéu. A gente só precisa que o representante de cada classe seja o mesmo para todo mundo. E para a gente pegar o representante dessa classe de equivalência, a gente precisa utilizar o axioma da escolha. E aí terminou a demonstração. E aí tem só uma ilustração do próximo caso, assim, que o cara N-1 vai ter que lembrar das caixas do cara que estava atrás, estava na casa do cara da, na casa da mãe do cara que está atrás dele, né? Porque todo mundo tem que usar o mesmo representante das classes de equivalência. E é isso. Aí estão as referências. se vocês quiserem ver, tipo, a demonstração ela é bem simplesinha, demonstrada, escrito matematicamente, assim, e escrito matematicamente ela está nesse post aqui do MapStack. E aí tem outras explicações dessa na Wikipédia, dessa demonstração na Wikipédia, um pouco mais detalhadas, assim, e nesse site aqui. Essas referências aqui do XKCD foi porque não fui eu que desenhei os bonecos de palitinho, assim, apesar de que eu alterei as imagens dos bonecos de palitinho. Mas é isso. Aplausos Aplausos Obrigada.